Adelino, hoje Adelano e vocês tem uma parceria muito forte, né? Adelano e Cozinhas Inteligentes. Estamos numa parceria muito forte, tanto na parte de cozinha, dormitório, banheiro, áreas de serviço e também temos a nossa parte de marmoraria própria, a parte de marbros e granitos. Você pode fazer uma mesa, uma pia, um piso, o que você quiser, porque aqui você tem uma prestação só de serviço, você não perde tempo por aí. É isso que é bom. É, e com essa parceria, Jânio, nós garantimos o melhor preço. Você que está pesquisando, não perca tempo não. Então, faça o seu orçamento e traga aqui para nós que nós vamos cobrir e garanto que aqui você vai fazer um ótimo orçamento. Esta aqui é uma cozinha Adelano, a outra que você viu também é uma cozinha Adelano. Tem a área de serviço para você deixar tudo organizado, né? E foi como a Adelino falou, você pode também optar pelo marmor e granito e você sai daqui com uma só prestação de serviço, que isso é bom também. Isso aí, é só trazer as medidas que todos os vendedores são projetistas e nós vamos elaborar um projeto sem compromisso de todas as nossas lojas com estacionamento. Olha aqui, olha essa área de serviço, olha super prática, super prática, organizada. Super prática mesmo. Tem a tábua de passar roupa embutida aqui, eu quero que você venha na loja fazer um tour aqui pessoalmente para ver tudo que a Cozinha das Inteligentes tem. Esta que nós vamos mostrar também é uma cozinha Adelano para quem tem menos espaço. É isso aí, nós vamos agora ali provar a parceria. Essa cozinha do jeito que você está vendo, inclusive sem a pedra e sem os elétricos domésticos, nós vamos fazer seis parcelas de R$245,00. Essa é a grande parceria, não perca. Faça seu orçamento e venha aqui fechar o negócio conosco porque nós garantimos o melhor preço da lana. De domingo a domingo direto e reto de segunda a sábado, eles ficam até as 10 horas da noite aqui na Rebouças 2210. Na Avenida País de Barros 956, na Moca, na Rua Antônio de Barros 1014, no Tatopé, no Shopping Telerari Canduva e no Shopping Ibirapuera Pismo, em uma loja 17. O telefone é 6606-5295. Cozinhas Inteligentes. Corre aqui. Corre aqui.